Olá, bom dia! Será realizada logo mais na cidade de Paraná, na Argentina, a 47ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff, que irá participar do evento, acaba de chegar ao aeroporto do distrito de Entre Rios. Essas são imagens da chegada da presidenta agora há pouco. A cerimônia de abertura da reunião de Cúpula está marcada para meio-dia, horário de Brasília. A presidência do bloco é rotativa e, ao final do encontro, Dilma Rousseff vai assumir a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. Atualmente, o bloco está sendo comandado por Cristina Kirchner, presidenta da Argentina. Desde a criação do Mercado Comum do Sul, em 1991, o comércio entre os países do grupo cresceu mais de 12 vezes, passando de 4,5 bilhões de dólares para mais de 59 bilhões em 2013. O Mercosul continua a ser o principal receptor de investimentos no continente. No ano passado, o bloco recebeu 46% dos investimentos estrangeiros na América Latina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma na cúpula do Mercosul na Argentina. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto